Alô, tá ligado? Alô, ah tá, estava baixinho, estava ligado, estava baixinho. Bem, eu vou tentar discorrer hoje sobre esse assunto. A missão dos espíritas na nova era. Todos nós sabemos que a gente está vivendo um momento conturbado, um momento em que a nossa terra, o nosso planetinho azul, está vivendo uma grande transformação. E em cima dessa transformação, que muitas vezes nós perdemos, não só em cima dessa transformação, mas também das nossas dificuldades internas, que muitas vezes nós nos deixamos abalar pelos inúmeros convites que a vida nos traz. A gente sabe que a gente está vivendo uma sociedade de consumo muito grande, não é? A gente está vivendo uma sociedade extremamente agilizada, extremamente agitada. E a gente se manter no próprio eixo, se manter harmonizado, nem sempre é tão fácil, não é? Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre a missão de nós, espiritistas, nós, espíritas, que somos todos cristãos, e que trabalhamos pelo bem. Trabalhamos pelo bem internamente, e, consequentemente, a proporção que a gente vai melhorando, a gente vai estendendo essa transformação para as pessoas que nos servem, para o ambiente onde a gente se encontra. Então, nessa fase que a gente vive, missão dos espíritas na nova era, a gente está no século XXI do terceiro milênio. E a gente ainda observa tantas perversidades, tantas crueldades no mundo de hoje. E a gente, muitas vezes, se deixa levar por esse enorme susto que a população, muitas vezes, vivencia. E aí, a gente pensa assim, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou uma pessoa religiosa, eu estou me espiritualizando, né? Todos nós estamos aqui nos espiritualizando. Qual seria o nosso papel na nossa família, na sociedade e no mundo? Vamos pensar um pouquinho. porque toda a nossa trajetória, ela é calcada em cima de conceitos de fraternidade e solidariedade. E a solidariedade e a fraternidade devem começar por nós mesmos, pela nossa transformação moral. Em seguida, a gente vai ampliando essa transformação e esse bem para a nossa família, para as pessoas que nos servem, para os nossos vizinhos e para a nossa sociedade. Então, vamos lá ver. A renovação do planeta se dá, estamos mergulhados na renovação do planeta, exatamente neste momento. Então, é justamente o joio nascendo ao lado do trigo, que muitas vezes nos abala internamente. A gente assiste, muitas vezes, nesse cenário da nossa sociedade, às vezes atos e fatos que nos surpreendem, que nos assustam, que nos colocam em uma posição temerosa, ou numa posição temerosa, ou de recolhimento, ou de agressividade. Exatamente como lá no tempo das cavernas. Existe a atitude de luta ou de fuga. Então, dependendo do temperamento da pessoa, independente das circunstâncias que ela está vivendo, ou ela luta, enfrenta, ou às vezes ela se recorre. E a gente vai ver que as duas atitudes não são necessariamente assertivas. O que é ser assertivo? É uma atitude que nos leva ao resultado que a gente quer alcançar. Por exemplo, a gente quer corrigir nosso filho, que está muito desbogado, está muito mal educado, está muito sem limite. Então, é importante que a gente se coloque em uma posição de harmonia para corrigir o nosso filho, ou o nosso neto, ou o nosso sobrinho. Enfim, dando um exemplo. Então, por exemplo, a criança fez alguma arte, muito... chutou a avó. Isso acontece também no meio espírita. Eu sei que eu atendo, às vezes, algumas crianças, cristãs, religiosas, e às vezes a criança traz uma falta de limite do lar dela. Então, como é que a gente vai corrigir? A gente vai deixar uma semana a criança sem videogame? Vai deixar de castigo? Vai bater? Vai ficar sem falar com a criança? Não. É importante que a gente... E isso o Evangelho nos traz. Para cada erro cometido, que a nossa punição não seja meramente uma punição por punir. Que a nossa punição seja uma correção. Seja visando corrigir aquele comportamento inadequado daquela criança. Então, se a criança, de alguma maneira, está numa agressividade assim, com algum familiar, pega a criança que tem 5 anos, ela vai ficar 5 minutos sentada numa cadeirinha pensando naquilo que ela fez. e, às vezes, para os pais que têm dificuldade de ter limites internamente ou que vivenciam dentro de si uma culpa muito grande, porque nós sabemos que, hoje em dia, muitos pais e mães trabalham, as pessoas não sabem muito como lidar e elas não conseguem sequer achar que elas são capazes de fazer com que a criança fique 5 minutos sentada numa cadeirinha. Ah, mas e se ela não quiser? Vamos pensar, a gente é adulto, né? Fisicamente, a gente tem uma constituição corporal superior à criança. Então, a criança vai ficar. Se a gente estiver firme no nosso propósito de corrigir a criança. Mas, quando a gente está querendo punir por punir ou a gente não sabe o que fazer com a nossa criança, a gente, às vezes, bate, 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 não adianta, não adianta, não adianta, porque, às vezes, uma criança muito rebelde, quanto mais você bater e ela fala que nem doeu, não é? Então, a gente tem que fazer as crianças da nova era são diferentes da nossa época, né? Salvo algumas exceções. Na nossa, na minha geração, para trás, os pais falavam alguma coisa e, em geral, as crianças obedeciam. Hoje em dia, as crianças enfrentam, questionam, perguntam e querem saber por quê. Por que eu não posso dormir na casa do meu amiguinho, que eu gosto tanto? Aí você vai sentar e vai dialogar com a criança. Ah, porque eu não conheço bem os pais dele. Eu não tenho confiança ainda de te deixar dormindo na casa deles. Então, por enquanto, você não pode dormir na casa do seu amiguinho. e a gente vai, através da moderação, buscar conseguir atingir, alcançar aquele resultado que a gente quer. A gente quer uma criança mais confortada, uma criança mais adequada. Então, a gente vai, ela tem cinco anos, ela vai ficar cinco minutos sentada numa academia e a gente vai vigiar. Ela pode espermear, pode gritar, não é? Não era assim, quem é que tem filho que nunca espermiou e nem nunca gritou. Mas a gente, hoje em dia, eu percebo que às vezes existe uma falta de limite das crianças. Que no fundo, no fundo, na nossa época, a gente falava que era falta de educação. É tudo a mesma coisa. Eu considero tudo a mesma coisa. É uma invasão do espaço do outro. É um desrespeito ao outro. E a gente precisa ajudar essa criança a respeitar o próximo com o qual ela está convivendo. Então a gente deixa ela cinco minutos. Tem dez anos, vai ficar dez minutinhos pensando naquilo que você fez. Você bateu no amigo, xingou o amigo da escola, a escola me chamou para dizer que meu filho estava praticando bullying em outras crianças. Então você vai ficar aqui para pensar. E isso é uma das tarefas de nós espíritas, ajudarmos a esclarecer quem é responsável pelas crianças. Essa semana eu tive a oportunidade de encontrar lá no centro uns pais que estavam apavorados. A criança tinha seis anos, estuda numa escola de classe média lá na cidade e aí ele chegou machucado. Seis anos de idade. E aí ele chegou machucado, os pais ficaram intrigados e aí foram averiguar o que tinha acontecido. Com seis anos de idade, existia... A gente sempre quer participar de grupo, o homem é um ser gregado, a gente quer participar de algumas tribos, adolescente a gente quer participar da tribo, dos amigos que têm a ver com a gente, criança também, é importante essa socialização. E aí o que aconteceu? é um grupo de crianças da escola tinha dito a ele que ele só poderia ingressar nesse grupo se ele participasse de alguns rituais. Um, olha que coisa perversa. Então, um dos rituais era a criança se jogar da escada e ele se jogou. Olha o perigo. As pessoas, assim, porque é o joio crescendo ao lado do trio. Hoje em dia a gente vê quem conhece criança, adolescente, a gente sabe que o mal está muito próximo do bem. Então, às vezes você coloca uma criança na escola, porque hoje em dia é obrigatório, e você supõe que a criança talvez esteja ali protegida e que ela vá ser respeitada. E aí, muitas vezes, o mal vai se infiltrando até nas crianças. São as trevas trabalhando. a sorte é que essa criança só se machucou, porque ele escolheu ações no braço e tudo. E aí, os pais chamaram para ela conversar. Eu falei assim, olha, você precisa alertar a escola. Ah, mas a escola disse que só tinha hora para não ser quando. eu falei assim, é urgente. Você tem que falar para essas crianças que esse é um comportamento inadequado. Tem que chamar o pai dessas crianças para divertir aos pais que essas crianças estão colocando outras crianças em risco. Se é que já não foram colocadas também em risco, porque é um grupo, então, provavelmente, eles já devem ter participado desses rituais. E aí, os pais chegaram, chamaram a criança, olha, você podia ficar paralítico, você podia morrer de uma brincadeira, que não é uma brincadeira, dessas, tão perversa. Então, a gente vê que, às vezes, o mal vai se infiltrando nessas pequenas coisas. E aí, a gente começa a pensar na nossa família, nos limites que a gente deve dar dentro da nossa família. Dentro da família de todos nós, a grande maioria de nós, pelo menos, existem pessoas mais difíceis e pessoas mais fáceis. Pelo menos, a grande maioria. Então, tem aquela pessoa, às vezes, mais complicada. Aquela pessoa que, muitas vezes, é difícil você dar limite, porque ela resiste ao limite que você dá. E aí, começa, às vezes, desde criança, que você não dá o limite na infância, não dá o limite na adolescência. E ela, se ela for uma pessoa, como a gente diz em psicologia, de uma personalidade opositora, desafiadora, ela vai chegar a um adulto como? Um adulto transgressor. Um adulto que não aceita regras. A gente sabe aqui, nas internas, que existem muitas regras que não servem para nada, não é? Que são impostas pelo homem. Mas as regras de Deus, as leis morais de Deus, estão gravadas na nossa consciência, estão gravadas na nossa consciência. e essas a gente deve principalmente respeitar. Se colocar no lugar do outro, se amar em primeiro lugar, como diz lá no Evangelho, e em segundo lugar, amar o nosso próximo. O primeiro dever com a espiritualidade é o dever da gente com a gente mesmo. O dever do homem é principalmente em primeiro lugar com ele mesmo, em seguida com o seu próximo. porque se eu não estou bem, como é que eu vou me relacionar bem com o outro? Se eu estou triste, eu vou me relacionar com a outra pessoa de uma maneira triste. Se eu estou irritada, pode chegar Jesus aqui na minha frente que talvez eu não consiga receber aquelas emanações vibracionais de Jesus. Eu estou tão fechada, estou tão irritada. Então, o primeiro dever é a gente se conhecer, é a gente se transformar, para em seguida a gente se transformar o outro. E a gente vê que hoje em dia muitos pais têm muita culpa porque trabalham fora. Ah, eu trabalho fora, então não dei toda a atenção para o meu filho. Ah, eu trabalhei fora, então de repente meu filho começou a usar drogas, meu filho virou dependente de químico porque ele não, eu não estava presente. Ok, mas hoje em dia você já pode fazer algumas coisas para dar o limite para o seu filho. E a primeira coisa é o respeito. A primeira coisa que o homem deve fazer para com os outros é o respeito, para consigo mesmo não se deixar desrespeitar e para com o outro respeitar. Eu estou pensando aqui da gente fazer um exercíciozinho que é de constelação familiar e que é muito interessante. A gente teria que chegar nas cadeiras um pouco mais e a gente fazer um círculo aqui a nossa volta. Vocês acham que dá para a gente fazer em cinco minutos? Então vamos lá, levantar todo mundo. Vocês estão com quanto? 88. Então fica aqui ao lado dele. Chega para cá, Adriana. Alguém mais aqui com 80 anos? Gente, não dá para mentir a idade espiritual. Está vendo, hein? Alguém com 70 anos? Pode vir. Eu vou ter que pensar por... Não, não, pode ficar aí. Eu vou ter que passar por aqui. Com 70 anos? Já tem 4? Já tem 4? 77. 71. 71, a senhora? 70. Alguém mais? Alguém mais? 70 também? 77. Ah, então fica lá entre o seu Adriano e esse senhor. A senhora tem 4? 73. 73. Então fica entre ela e ela. 77, igual a ela. 12, uma. Fica aqui perto da Silvia. 74. 74. Quem dá menos? Quem dá menos? Quem tem menos? Ninguém? Então vamos para os 60. Quem está na faixa dos 60? Então, senta aqui. Vem cá, Nadia. Fica aqui do lado dela. Pode deixar essa cadena. Tira essa cadena para lá. Não, não. Nadia está aqui do lado dela. Você tem 60. Quem mais? Quem mais tem um pouquinho mais abaixo? 60? 60. Eu estou com 60 também. Vou fazer semana que vem. Alguém mais com 60? Então vem para cá. 60 e quantos? Seu 20 e 20, aí foi eu. 60? Eu vou ficar aqui. 50 e... Por favor, não troca com ela, porque você é mais velha que ela. Não é? Você está com quanto, Nadia? 65? Você? Você? 60. E eu estou do lado dela. Alguém mais? Alguém mais com... 60 não? Quem tem 50? 50 e pouco. Vem para cá. Enfila 59, 58, 57. 55, vê aí, Adriana. 59? 54. 54, Adriana, tem? A 10? Então fica aqui, troca com ela. Você tem? 50 e 6. 50 e 2. 52. 54. 57. Ah, então tem que vir para cá. Tem que pular. Onde vai? A cara tem baixo? Ah, eu vou pular para cá. Tem um lugar aí. Não, não, eu não tenho nada. Estão se perdendo na nossa sociedade. Eu, às vezes, vi as pessoas inteligentíssimas sendo dominadas por crianças. Às vezes, eu vejo as pessoas super trabalhadoras que trabalharam a vida inteira sendo escravizadas por filhos adultos de 20 e 30. Então, a gente tem que refletir que tudo na nossa sociedade tem uma hierarquia. E eu devo respeitar a dona Conceição. Aliás, todo mundo aqui tem que respeitar a dona Conceição, hein? 88. A gente já respeita, né? Ela já bota, a gente vai ali. Ela já bota. O seu Adriano, de cabelos brancos, tem que prestar reverência à dona Conceição. Você vê que as mulheres estão andando, né? E agora a gente vai fazer uma brincadeira, mas que expressa uma grande verdade. A gente precisa reverenciar aquele que chegou antes da gente. O nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, o nosso tio. Independente de como eles tiveram dificuldade com a gente. Porque respeito é diferente de você concordar com tudo. Vocês concordam comigo? Eu posso não concordar com a dona Conceição, de 88 anos. Ou posso concordar, mas eu mereço. Eu preciso, para a minha evolução espiritual, respeitar. E respeito é uma coisa que um é recíproco. Eu respeito a Adriana e sou respeitada por ela. Então, a gente tem que pensar nisso. Agora, a gente vai fazer uma pequena brincadeira. Que a mais nova que chegou aqui vai reverenciar a outra. Que vai reverenciar ele, que vai reverenciar a outra. Assim. E sinal de respeito. É uma reverência. Até a gente chegar na dona Conceição. Para a gente lembrar que tem que haver o respeito na família. Se não houver respeito numa família, todo sistema se desarruma. Se não houver respeito dentro de uma casa espírita, todo sistema se desarruma. E a gente merece. A gente pode, às vezes, não concordar com o presidente. Eu não concordo em todas as coisas, opiniões, às vezes, do Humberto. Mas eu respeito. Então, a gente pode, às vezes, não concordar com algumas coisas. Mas a gente precisa respeitar. Para que a coisa ande. E assim a gente vai se transformando. Então, como é que é esse nome? Então, a Juliana vai começar a reverenciar a? Monique. A Monique. Monique. Ela vai abaixar. Depois a Monique vai reverenciar ele até a gente chegar aqui. E o seu exercício de respeito. Eu queria o Rosico do meu lado. Ah, eu vou botar. E esse serve. Alguém toma o quarto para ele desce a joelhar. Peraí, peraí. Peraí. Peraí, peraí. Não, não. Ela não faz isso. Referencia a ele. E ele referencia a Dona Conceição. Vamos fazer todo mundo uma salva de palmas para a Dona Conceição. que é a Mato Conceição. E a Monique também. Bom, está todo o histórico. E eu referencio a todos vocês. Porque o respeito é recíproco. A gente deve aprender a respeitar os mais velhos e os mais velhos também têm que respeitar os mais novos. Porque assim a gente vai construindo uma sociedade mais harmonica. E a gente vai referenciar a você. Obrigada. A dona vocês vão poder ver a Juliana então, né? Ah, que lindo. Tá ótimo, vocês podem voltar para um lugar de vocês, eu ficaria aí mesmo. Vocês podem começar a fazer esse exercício, dessa brincadeira. Não é uma brincadeira, mas que custa uma coisa muito interessante, né? Como a gente não deve se deixar desrespeitar, mesmo quando sendo adulto. E mesmo que a gente tenha que, muitas vezes, enfrentar uma pessoa que é muito difícil. Às vezes a gente tem dificuldade de falar não para o filho ou para uma filha, porque ela vai gritar, porque ela vai brigar. Mas isso é um enfrentamento que é necessário. E a gente, como espírito, como cristão, a gente tem que se fortalecer para enfrentar os grandes desafios. E às vezes os grandes desafios estão dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente não concorda com a atitude muito inadequada do nosso filho, mas a gente tem medo de enfrentar nossos filhos. Então, é importante que a gente faça sempre aquele autoconhecimento. Eu tenho dificuldade de falar não para o meu filho, porque o não é muito pedagógico. O não é muito auxiliar da evolução da pessoa. Uma pessoa que nunca escutou não, ela com certeza vai sofrer mais do que aquela pessoa que recebeu o não na infância. Então, nesse momento em que o planeta, o nosso planeta Terra, está se renovando, está se renovando mesmo, tenham a certeza de que está havendo uma transição planetária. Está havendo uma renovação no nosso planeta. A renovação do planeta se dá graças à qualidade de espíritos que começam a habitá-lo, com títulos de enobrecimento e interesse fraternal. Então, estão reencarnando, já estão reencarnados no nosso planeta e continuam reencarnando espíritos de vulto, altamente nobres, altamente evoluídos, para nos fortalecer na nossa tarefa do bem, que a gente sabe que não é fácil. Quem trabalha no centro espírita, a gente sabe, trabalha no centro espírita, trabalha em outras religiões também. Quem trabalha pelo bem, sabe como é difícil, como a gente enfrenta desafios, às vezes, de pessoas que a gente nem podia imaginar, que nos desgastam, que, às vezes, nos desaurem mesmo. Às vezes, a gente participa de encontros e eventos. Teve um encontro que eu fiquei uma semana arriada. Depois do encontro, foi assim, no meio, eu estava com tanta coisa, eu falei assim, eu acho que eu vou desencarnar, porque eu não tenho um minuto para nada. Eu estou muito acelerada, eu estou muito agitada, eu não consigo parar, eu não tenho um minuto para nada. Eu não posso desperdiçar um minuto. Quando acabou, eu só pedi essa espiritualidade. Mantenha encarnada, por favor. Aí, porque a gente, às vezes, tem medo também de desencarnar, né? Vergonha de desencarnar. Imagina, se eu fosse desencarnar aqui, eu ia ficar mais preocupada, talvez, com a vergonha, do que com o problema de eu desencarnar propriamente. Porque nem sempre precisa ser um problema, né? Mas a gente tem vergonha, às vezes, de passar mal na rua, de passar mal na frente dos outros. Um monte de besteiras que a gente vai acumulando ao longo da vida. Então, a gente tinha participado de um evento, eu fiquei tão exaurida. Era tanto embate de um lado e do outro, que a gente vai ficando meio guarda de trânsito das emoções do pessoal, né? Para acomodar, para conseguir ouvir, para resolver as coisas. Acabou o evento, eu fiquei uma semana de cama. Uma semana, não consegui trabalhar, com febre péssima. Porque a gente está nesse movimento de buscar o bag. Então, a gente, às vezes, é atacado mesmo, né? Desde a pessoa que faz a limpeza do banheiro, que fica na cantina, até a pessoa que dirige um centro espírita, nós somos atacados. Então, a gente tem que saber pedir ajuda para a espiritualidade, para a gente conseguir se fortalecer, para a gente dar conta da tarefa que a gente tem. Então, isso aí está no momento de harmonia de um ano de antes, está a psicografia do Divaldo. E Bezerra diz, através de Divaldo, que em 2025, 200 mil espíritos altamente evoluídos retornarão à Terra. Então, a gente está em quase 2020, 2020, 2025, daqui a cinco anos, é isso? Eu espero que esteja ainda encarnado. Se não tiver, eu vou estar olhando lá de cima. Espero que esteja lá de cima. Então, a gente está amparado, quando a gente vê a coisa ficar feia, a gente esquece, a gente ainda tem aquela fé pequena. A gente ainda tem aquela fé pequena, achando que as coisas, que vai ser o fim do mundo, que eu tenho que me matar, que não tem solução, e tem solução. Se matar nunca é solução para nada. Porque, se a gente for para o plano espiritual, a gente vai levar o nosso psiquismo todo para o plano espiritual. Todos os problemas que a gente tem aqui, se a gente não resolver aqui, a gente leva lá. Leva para lá. A gente sabe disso. Às vezes, quando um paciente muito grave, eu falo, não tem outro jeito. Quer dizer, não tem outro jeito. Você tem que resolver aqui. Uma coisa de cada vez. Tem o desânimo, então vamos tomar um remedinho. Vem na terapia, vamos conversar, mas eu fracassei minha vida. O que a gente ouve o tempo todo a espiritualidade falar? Primeiro, que a gente vai ter inúmeras oportunidades de refazer a nossa vida. E segundo, que a cada momento é momento de recomeçar. Para todos nós. Para todos nós. A gente vive, muitas vezes, envolvido em corrupção. Eu conheço, eu tenho conhecidos que, às vezes, parentes, amigos se envolveram em corrupção. E a pessoa teve que passar por aquele transtorno todo. Há pouco tempo, conversando com um conhecido meu, ele falou assim, esse meu amigo era corrupto. Eu falo, não é? Se ele deve, ele tem que pagar para a sociedade. Gente, é isso. Nenhum de nós deve levar para o plano espiritual a dívida que a gente contrai aqui. Então, a gente sabe, cada um de nós tem as nossas dívidas e as minhas menores. Seja com o nosso filho, com o nosso irmão, com o nosso pai, com o nosso marido. Então, a gente tem que pagar aqui. Então, esses espíritos voltarão à terra. Revoluções morais e filosóficas virão de todos os pontos do planeta. De todos os pontos. A gente vê que a coisa está mais aguda. A gente vê tantos terremotos, tantas inundações, tantos desastres. Então, está havendo essa limpeza. E a gente precisa se preparar para quando a gente voltar para o plano espiritual, a gente voltar com a nossa consciência tranquila. Não perfeitos, porque a espiritualidade não cobra a perfeição da gente. Se Deus quisesse que a gente fosse perfeito, ele teria nos feitos perfeitos. Ele não nos fez perfeitos. Não foi por falta de capacidade. Mas ele desejou que a gente conquistasse essa perfeição. Para que a gente valorizasse. E são assim os nossos problemas. A gente está com um problema muito grande. Aí a gente quebra a cabeça, vê se não dorme à noite, fica matutama. Quando a gente consegue resolver os problemas, nossa, dá aquele alívio. Dá aquele alívio e a gente se sente mais fortalecido do que a gente viu, o que a gente conseguiu. E está lá no Evangelho. Deus não dá fardo maior que os ombros. Então, se a gente reclama muito, vamos tentar parar de reclamar tanto. Se a gente reclamar todo dia, vamos reclamar menos. Vamos reclamar só no fim de semana, com a patroa ou com o patrão. Se a gente reclama uma vez por vez, vamos tentar diminuir. A gente, às vezes, a gente não se apropria da nossa própria vida. E a gente precisa se apropriar da própria vida para a gente solucionar as nossas questões espirituais, as nossas questões rármicas. Se apropriar da própria vida quer dizer que a gente é responsável pela nossa vida. Que não nos acontece nada, nós não somos vítima, nada que nós não mereçamos. Então, o que nós possamos fazer por merecer para a gente superar as nossas dificuldades espirituais? Nós estamos aqui em um ambiente de muita harmonia. A espiritualidade está aqui nos harmonizando, nos fortalecendo para as nossas dificuldades internas. Então, que nós possamos extrair deste ambiente fluidos para que a gente possa sair daqui hoje confiantes de que qualquer que seja, seja, o problema que nos seja apresentado está nas nossas mãos resolvendo. Muitas vezes com um amigo, muitas vezes sozinhos, só com um amigo espiritual e lembrando que nós nunca estamos sozinhos. Porque o nosso melhor amigo é o nosso amigo espiritual. É o nosso espírito protetor. que está ali inspirando o nosso pensamento. Inspirando, qual é o caminho que eu devo seguir? E aí a gente vai conforme as instruções desse amigo. Porque essas instruções se dão através do pensamento. Então, chega a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. O mundo físico e o mundo espiritual. da nossa ordem do planeta Terra. A luz vai brilhar aqui. É uma fatalidade. A gente vai virar um mundo de regeneração. E se a gente começar a se sintonizar com tantas coisas boas que existem na vida, a gente vai ver que a regeneração já está em andamento. Mesmo com coisas terríveis acontecendo. Mesmo com tanta pedofilia. Mesmo com alguns religiosos usando tão mal a religião para enganar a fiesse. Mesmo com toda essa corrupção moral que nós no nosso planeta estamos atravessando, nós fatalmente vamos passar para uma de regeneração. porque são muitos espíritos nos abundando. Espíritos que não caem em armadilhas como às vezes a gente cai. Por isso que a gente precisa estar sintonizados. Então, o Evangelho diz leva a palavra divina aos grandes que nem vão ligar. Porque a pessoa se acha, a pessoa que é arrogante, que se acha melhor do que os outros, ela vai ligar para alguém que às vezes é mais pobre que ela, que às vezes é mais feio que ela, que às vezes é mais mal vestido que ela, os arrogantes não vão ligar. Para os sábios que desejarão prová-lo. Tem que me dizer que essa coisa do mundo espiritual realmente existe, que isso é realmente um consolo, que a gente não vai morrer nunca mais, que a partir do momento que Deus deu o start, empurrou a gente para a vida, nos criou e colocou lá na nossa consciência, lá dentro da gente a consciência de bem e mal, a gente nunca mais vai poder morrer. E, aos simples e pequeninos, simples e pequeninos o quê? As pessoas humildes, que sabem, que não sabem tudo. Nós muitas vezes temos rompantes de pseudo-sábios, que são naquela classificação dos Espíritos, nossa, eu sou um máximo, eu ouio. Às vezes a gente se sente assim, aí de repente vem a vida e dá uma, a gente, opa, não, não é bem assim, eu não sei tudo. E não sei tudo mesmo, a gente não sabe tudo. Ninguém aqui sabe tudo. porque a gente está aprendendo. Um tem experiência nas áreas humanas, outro tem experiência na cozinha, outro tem experiência na matemática, outro tem experiência na tecnologia e por assim vai, e por aí vai. E é importante a nossa troca, é isso que nos faz sermos humildes, saber que nós não sabemos tudo. E como a gente não sabe tudo, a gente erra. Mas errar é melhor do que ficar parado. Errar é melhor do que não sair do lugar. Então, é aquilo que Chico dizia, as pessoas têm que nos dar o direito de errar. E hoje em dia parece que existe uma competição intelectual, todo mundo tem que saber mais ou todo mundo tem que ser mais sábio ou todo mundo tem que ser mais espiritualizado. Isso no meio das pessoas que querem se espiritualizar. A gente tem uma competição interna quase permanente. A gente precisa romper esses laços das disputas internas e ser solidário. É tão bom quando a gente consegue ser simples. Não tem aquela coisa que na moda o menos é mais. Então, é quando a gente consegue ser simples. Simples do jeito que a gente é. Abrir o nosso coração. A gente ainda tem muito medo de abrir o nosso coração. porque a gente pode se decepcionar tudo bem. Faz parte. Faz parte como dizem o outro. Agora, é melhor a gente se decepcionar do que a gente decepcionar o outro. Espiritualmente é assim que acontece. E se a gente se decepcionar, qual é o problema? A gente pode chorar. A gente pode chegar para o outro e falar assim Puxa, eu estava esperando tanto de você e você eu estava esperando isso. Que você não traísse a minha confiança e você traiu a minha confiança. Eu estou muito decepcionada com você. Desgostosa com você. É um sentimento. A gente não tem que ficar fingindo que a gente já está lá num nível espiritual elevado quando a gente não está. A autenticidade é importantíssima para a nossa caminhada e evolutiva. Se a gente ficar se achando mais do que a gente é a gente não caminha. E faz parte da nossa caminhada a gente errada. Não tem problema. Então aos simples e pequeninos que aceitarão. Pois entre os mártires do trabalho encontrares fé e entusiasmo. A gente está aqui no que não é grego. A gente sentindo essa energia fluindo entre a gente. Em paz a gente trocando ideia a gente meditando sobre essas palavras que são palavras do evangelho que são palavras de Joana de Anjos que são palavras do Zé de Menezes para nos fortalecer. Nós precisamos nos unir. O movimento espírita precisa se unir. Para isso a gente tem que ser humilde. Eu tenho que entender que eu preciso do Pedro como ele precisa de mim como eu preciso da Adriana como cada um de nós precisa um do outro. e a gente tem que ter essa consciência até da nossa vulnerabilidade. Porque Deus nos leva quando a gente nem sabe. A gente não sabe. Então, estes receberão jubilosos agradecendo a Deus a consolação divina que você oferecer e renderão graças pelas aflições que a Terra nos reservou. Por quê? São as aflições e os sofrimentos que nos fazem crescer. Que nos fazem pensar, ficar angustiada, meio perturbados, pensando, tentando solucionar aquele problema. Então, são as aflições que nos empurram para o crescimento. Para a gente poder sair e dar um passo para frente. Porque senão a gente fica sempre na nossa zona de conforto e aí a gente não saindo da zona de conforto a gente fica estático. E a espiritualidade não quer que a gente fique parada. A gente sabe que a gente não volta para trás. Mas ficar parada é muito ruim. Quantos momentos na nossa vida a gente sente que a gente está parada? A gente podia estar fazendo mais alguma coisa não sei o quê, mas eu podia estar fazendo mais alguma coisa. Então, vamos pensar nisso. O que eu podia estar fazendo mais? e fazer, dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo e seja anotado no mesmo lugar. E aí? Uma geração nova, olha que bonitinho, regressa as fileiras carnais da humanidade para arejar, limpar o panorama de todas as expressões segmentais do ordem. É tempo de renovar. Isso é o de Maria Modesto Cravo. Então, espíritos estão encarnando para arejar o planeta. Vai ser arejado. Fiquemos tranquilos. E se a gente desencarnar antes da transição total acontecer, não tem problema. O importante é a gente estar em paz. Vamos estar em paz com a gente mesmo. quem aqui é ansioso? Tem algumas pessoas, né? Eu sou ansiosa também. Sabe que eu chego em casa e às vezes eu faço exercícios? Talvez eu tenha conhecido esses exercícios de respiração. Que é um exercício muito rápido. O que é fazer? Vocês querem fazer? Então, vamos fazer. Bem rapidinho. O exercício de respiração é o seguinte. Senta bem confortável na cadeira. Ajeita um abril de uma maneira bem confortável. Agora, esse exercício vai durar uns minutos só. Só vou ensinar o que vocês da respiração para vocês. Então, agora vocês fechem os olhos. A gente está em um lugar protegido. Em um ambiente amparado pela espiritualidade. Em um ambiente fraterno de pessoas que buscam o bem. Então, agora eu vou dar três comandos. Primeiro eu vou falar tudo e depois vocês vão fazer. Então, primeiro eu vou falar um, dois, três. A gente vai inspirar profundamente. Em seguida, um, dois, três. A gente vai reter o ar dentro dos pulmões. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente vai soltar o ar para fora dos pulmões. Isso vai dar um alívio na nossa ansiedade. Então, vamos lá. Inspirando profundamente. Um, dois, três. Segura. Um, dois, três. Começa a soprar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Inspira novamente. Vamos mais uma vez. Inspirando profundamente. Um, dois, três. Segura o ar. Um, dois, três. Começa a soprar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. respira novamente. Respira novamente. Podem abrir os olhos. Esse exercício é um exercício que foi tirado dos indianos e foi para a terapia cognitivo-comportamental que eles usam muito. Então, quando a gente inspira e a gente segura o ar dentro dos pulmões, o ar fica aqui e vai para o cérebro também. Então, ele tem um efeito relaxante. Então, ele tem um efeito calmante. Quando a gente segura e depois sobra bem devagar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, isso dá um efeito calmante. Às vezes, eu faço com as pessoas, as pessoas chegam até a sentir um soninho, sentir uma tonturinha. É normal. Quer dizer que você está se harmonizando. Quer dizer que aquele dito popular, respira fundo, tem mais sabedoria do que a gente pode imaginar. E é importante a gente poder estar em paz, para a gente poder seguir o fluxo das coisas, porque senão a gente faz só o que está na nossa cabeça. E a gente sabe que no espiritismo a gente tem cabeça e coração. E harmonia. E vibração. A gente é vibração. A gente é vibração da equação. Cabeça, mente com coração. Isso é vibração. É a vibração que a gente dá. Pensamento, sentimento, comportamento. Se eu penso bem, eu me sinto bem, eu me comporto de uma maneira adequada. Se eu penso coisas ruins, negativas, ninguém se importa comigo, eu não tenho importância nenhuma, eu me sinto mal e eu acho de uma maneira inadequada. então isso é só é só uma ilustração para a gente ver o quanto é importante a gente se manter harmonizado. Essa frase aqui é do Tivaldo, eu adoro. Ele me deu uma palestra, não sei qual, no vídeo ele fala assim, gente, não precisa se preocupar, porque atuais líderes mundiais que tendem ao mal, que são corruptos ou mal administradores, eles vão se encarnar. Vão reparar no que estão no mapa? Uma hora eles vão se encarnar. E aí o planeta vai se aleijando. Vai se aleijando com esses espíritos que vão chegando ao planeta e com esses outros que vão sendo, vão saindo do nosso planeta. Então, o mal nunca vem-se bem, não tem jeito. A gente pode vir aqui, meio gripado, meio com todas as costas, mas a gente está aqui, relativamente harmonizado. Então, seguindo, Chiltevier afirma, segundo Emmanuel, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em, por volta de 2057, 2060. Muito possivelmente eu vou estar aqui. Talvez ela não aconselha só no texto, vai olhar lá de cima como é que o pessoal está se comportando aqui, né? Mas ela, possível que esteja muitos de vocês, porque cada vez mais a ciência está avançando. Como isso? como é aquilo? Ontem, assim, coisas que a gente tem tanta informação, tanta informação, que a gente não consegue nem registrar no nosso cérebro tanta informação. Eu adoro suco, sucos de laranja. Aí, olha a minha sobrinha, mas suco faz muito mal. Eu já tinha ouvido falar que o suco é calante. Não, porque o suco não tem bagaço, não tem isso aqui, não sei o que. Suco zero. Acho assim. Tá, então, agora o suco zero. Já era, mas até a gente prestar atenção em tanta informação, demora. Não é? Hoje, está na discussão das minhas duas irmãs. Não, eu como cebola pequena porque cebola não pode ir para a geladeira, porque faz mal. Ah, você acredita nisso? Ah, mas você acredita num monte de coisa que eu não acredito? então, é assim. Tem hora que cebola faz mal, tem hora que o outro faz mal, mas a gente vai tentando acompanhar, mas a gente está evoluindo e a ciência cada vez mais vai conseguindo mensurar o que faz bem para a saúde e o que não faz. Então, não sei se vão encontrar um outro remédio para longevidade. Então, é isso, a gente está lá caminhando e a gente sabe que a gente está evoluindo, a gente está aqui hoje ouvindo essas palavras e buscando reter cada palavrinha, cada emoção para a gente poder levar lá para frente. Então, até 2057, o mundo deve estar regenerado. Que bom. Bom para aqueles que estarão aqui e bom para quem também já não estará aqui, mas vai partir com a sua consciência tranquila. Isso é o mais importante, mas às vezes vai e volta de novo, quem sabe? Sim, sim, mas é como possível, porque a gente a encarnação é necessária para a gente. Exatamente, a encarnação é necessária para a gente. Kiko do Mouris? A dona Conceição nem foi para a conquista. Vai falar de 40 anos, ela está querendo voltar. se preocupou agora, vamos resolver a preocupação dele. Ela falou assim, mas vai partir com a consciência tranquila e olhou para Nadir. eu não olhei para Nadir, eu choro pela minha felicidade, pela felicidade do meu filho, pela espiritualidade que veio aqui agora. Eu não olhei para Nadir. Dá um olhão valeramente. e não olhei para Nadir. Nós temos que se pegar, hein? Não, não olhei não. É isso, consciência tranquila, eu nem sei se eu tenho minha consciência tranquila, sabe? Às vezes, eu fico sempre com uma angústia se eu estou fazendo todo o bem que eu deveria e evitando todo o mal que eu posso. Eu, às vezes, acho que estou tentando, às vezes não, às vezes eu me acho retardada ainda, ainda me acho preguiçosa, com falta de força para usar toda essa força que o mundo espiritual dá para a gente. Porque a gente tem que fazer, deveria fazer justa. E isso é uma coisa, quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Não sou. E aí, quando os princípios espíritas forem colocados no planeta, haverá uma revolução cultural, espiritual e moral de tal proporção que veremos o alvorecer do tão esperado mundo de regeneração. Então, confiemos, sabemos que nós estamos amparados pela espiritualidade. Pode? Deixa eu fazer uma pergunta. Essa semana me perguntaram sobre não sei se você já ouviu falar sobre a tal da data limite. Isso persiste ou isso é mito? Não, isso é mito. Chico Xavier nunca falou disso. Porque você já escutou falar disso? Já escutou. Isso é fake news. não, 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 isso é fake news mesmo. Pois é, inclusive, por nome do Chico. Mas a gente ouve tanta coisa, que assim, nossa, quantas vezes o mundo já teve que acabar, gente? A 2000 chegará, de 2000 passará. Bom, a gente ainda está em 2000, né? Até 3000, a gente já vai estar desencarnado mesmo. Então, enfim, então, gente, era esse meu recado. Espero que vocês tenham aproveitado, como eu aproveitei. Gostei muito da energia do lugar, da energia de vocês. Muito obrigada.